Olá! E quem não gosta de um lindo gramado? Atendendo ao pedido da Rosângela Sigoli, que me acompanhou online, hoje vamos falar sobre um tipo de grama que tem o melhor custo-benefício do mercado. Vamos conferir? Essa é a grama esmeralda, com nome científico Zoysia japônica. Essa espécie é originária do Japão e forma um tapete bem denso e uniforme, que inclusive abafa o crescimento de muitas ervas daninhas. É resistente e tolera inclusive geadas. Seu crescimento é mais lento se comparado a outras espécies de grama. Dessa forma, existe menos manutenção. Suporta pisoteio. Porém, se o tráfico for muito intenso, pode se optar por outra espécie de grama com um crescimento mais rápido, para que o gramado não fique com falhas. Comumente, é vendida em placas que devem ser plantadas a pleno sol, não gostando de áreas sombreadas. Para esses casos, uma boa opção é a gramação cargos. E é isso aí, pessoal. Ficou alguma dúvida? Rosângela, espero ter te ajudado. Curta e compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!